Fala pessoal, na última live colocamos uma meta de 30 pessoas ativas e conseguimos quase que dobrar essa meta Colocamos 50 pessoas na live, muito obrigado a todo mundo que participou e esteve ajudando Que a gente consiga sempre manter e está também melhorando a cada live Mas no vídeo de hoje eu venho fazer o meu papel aqui, onde eu falei que eu ia estar liberando o PSD extremamente incrível Eu quero estar mostrando layer por layer, pasta por pasta, porque você tem uma experiência mais completa E eu consigo mostrar então todo o meu processo para conseguir chegar nesse resultado Se você ficou por fora de SD e não ficou sabendo nada de PSD, toda terça-feira faça uma live aqui no YouTube Terá um conteúdo respondendo as dúvidas e dificuldades da galera Além de um desafio semanal que já está ajudando a transformar a carreira de vários artistas Então participem do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, porque eu sempre mando as notícias por lá Espero que aproveitem bastante galera e vamos nessa para o Photoshop Bom, vamos nessa galera, espero que o meu chapéu não esteja atrapalhando aí vocês, né? Mas eu quero mostrar então layer por layer, passo a passo, para que vocês compreendam tudo Então vamos começar exatamente pelo nosso primeiro grupo aqui do cenário Aqui eu posso retirar todas as layers mesmo, eu quero mostrar todo o processo bem completinho Para que vocês compreendam certinho mesmo como conseguir o resultado mais interessante, né? E vamos nessa então começar com o cenário 100% liso E a gente vai começar então a fazer a edição de pouco em pouco Nesse primeiro rissaturei eu acabei retirando um pouco de saturação mesmo, exatamente isso Porque a imagem ela estava muito saturada, muito colorida E como eu vou fazer um processo ainda muito completo, muita coisa ainda por cima, né? Então acredito que seja mais vantajoso que eu retire um pouco de saturação E depois eu vá adicionando exatamente nos locais que eu quero Então aqui eu já retirei um pouquinho de saturação, acabo perdendo também um pouquinho das luzes, né? Mas tudo isso daí vai sendo retornado depois Essa segunda aqui, color, a gente vai estar colorindo Gerando um pouquinho de luz, mas principalmente colorindo mesmo algumas áreas Essa layer aqui então com o blend mode, ela vai acabar gerando uma mesclagem, né? E trazendo uma suavidade um pouco melhor na leitura dessas informações Continuando aqui eu tenho também um smoke Que vai estar preenchendo toda a área dos nossos personagens Então isso daí acaba gerando também a profundidade de campo, né? Eu poderia estar utilizando um simples curves Mas aqui no smoke eu acabo também gerando um pouco mais de textura E eu ando gostando bastante Finalizando então aqui com curves Que vai trazer então um pouco mais de contraste Então aqui eu começo a retornar um pouco a informação Que a gente retirou, né? Aqui dentro do nosso Heal Saturation Depois até o final do arquivo a gente retorna ainda mais Nós podemos ter uma liberdade bem grande agora daqui pra diante Vamos nessa da sequência, nós temos aqui a sombra, né? Da nossa motoqueira, da nossa personagem aqui principal E aqui o grupo dela então ativando ele Dá um pouco mais de sentido pra essa layer aqui de sombra, certo? Vamos nessa agora retirar então todas as layers E a gente observa então parte por parte Primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui um blur gallery Este spin blur Onde a gente consegue gerar então um pouco mais de movimento Nas duas rodas Depois eu fiz também um pouquinho de limpeza Aqui nas suas máscaras Que tava pegando então algumas áreas da moto, né? Esse daí não seria interessante E a gente tem então esse efeito sendo aplicado somente nas rodas certinho Eu ainda tenho o modelo totalmente desclipado do nosso cenário Então vamos começar a ajustar isso daí Primeiro ajustando um pouquinho dos seus volumes, né? Escurecendo aqui com uma layer 100% lisa mesmo Coloco aqui e dou algumas pinceladas com meus brushes E isso daqui sempre buscando cores parecidas com o nosso cenário, né? Eu tenho também outra layer aqui Colocando um pouco mais de profundidade nela Poderia ter feito isso daqui também com curves Eu sempre posso fazer todo o processo com vários tipos de layers Vários tipos de ferramentas, né? Aqui eu tenho então os nossos primeiros ajustes Para realmente clipar a modelo junto com o cenário Então tem o primeiro curves escurecendo ela Um segundo curves escurecendo ainda um pouco mais Tem aqui o heel saturation Já gerando então um pouco mais aí das suas cores, né? O color balance finalizando com tudo isso E depois aqui um último curves somente escurecendo Porque depois eu ia estar também clareando E nos lugares exatos Aqui as luzes estavam muito acesas Então poderia dar algum tipo de problema Quando eu fosse aplicar o efeito final Que a gente vai estar observando que é o nosso glow Mas eu tenho então aqui um curves Simplesmente escurecendo E assim a gente finaliza então aqui a nossa modelo A gente começa com ela desse jeito E agora nós temos ela 100% Ou praticamente numa grande porcentagem, né? Clipada com o nosso cenário Eu coloquei também aqui uma lanterna na moto dela É simplesmente um overlay mesmo Uma imagem com blend mode screen Então eu coloquei blend mode screen Fiz uma limpeza aqui mesmo com a minha borracha, certo? E eu tenho aqui então mais ou menos simulando A lanterna da moto Vamos agora para o nosso segundo personagem A gente pode observar retirando aqui as layers E retirando também a máscara, né? Eu poderia ter mostrado aqui da nossa personagem principal Mas ele foi fotografado aqui então em um estúdio Facilitando muito, né? Para que eu consiga então fazer um recorte bem feito dele Vamos voltar aqui a máscara Eu tenho também aqui um efeito de eye paint Porque eu queria clipar um pouco melhor junto com o cenário Porém eu estava com preguiça de fazer algum ajuste Na sua qualidade Aplicando noise reduction ou qualquer outra coisa Então fica 100% livre, né? Para você escolher sempre qual ferramenta utilizar Depois a mesma coisa que eu fiz lá com o nosso modelo, né? Tem uma primeira layer aqui Simplesmente pegando algumas cores do meu cenário E vamos fazer aqui a clipagem então através de ferramentas nativas Tem o primeiro levels Depois o curves Ambos aqui escurecendo um pouco mais Um resturation retirando toda aquela influência de amarelo E depois um color balance então aplicando um pouco mais das cores do meu cenário Perfeito Finalizamos então aqui o nosso personagem O secundário, né? E agora a gente fica um pouco mais livre para conseguir pensar em efeitos Conseguir pensar em cores Algumas partículas Coisas que gerem movimento E dê um pouco mais de ação ainda para a nossa arte É exatamente isso que nós vamos fazer então nos nossos próximos grupos Eu tenho aqui em effects Algumas camadinhas bem simples mesmo Para que a gente já consiga dar um pouco mais de atenção Aos pontos de maior interesse Então eu tenho uma primeira layer aqui Que faz simplesmente uma vinheta Escurecendo ainda um pouco mais esse meu primeiro plano Um pouco também aqui dos lados, né? Mas principalmente então aqui Pensando sempre no primeiro plano Tem uma segunda layer de luz Aplicando somente aqui na moto mesmo E na personagem Uma segunda layer de luz agora Aqui no nosso personagem secundário E essa terceira aqui também aplicando Que vai ser a influência, né? Do que nós temos nessa camadinha de shield Nós vamos estar aplicando ela em breve Vamos fechar aqui os effects Então observando antes e depois Ele traz exatamente Essa um pouco mais de profundidade, né? Mas principalmente então Atenção para o pão de maior interesse Passando aqui pelo neon cycle É onde nós temos alguns efeitos Que eu apliquei aqui na moto Nós temos um efeito bem simples mesmo Um grupo com cores azuis E você pode estar até mesmo expandindo Colocando em alguns outros lugares Que eu acho que vai ficar bem interessante, beleza? E o segundo grupo então Dos oranges Aqui eu poderia estar expandindo também um pouco mais Colocando ainda um pouco mais de potência, né? Gerando bem o contraste Que é algo 100% interessante Para qualquer imagem Então fechando aqui o neon cycle Nós temos exatamente esse efeito Que eu aconselho bastante Que vocês estejam ampliando, perfeito? Vamos nessa da sequência então Para o nosso shield Aqui então A camada protetora, né? Do nosso personagem Essa parte que ela acaba quebrando Ou talvez somando um pouco Com a história da minha imagem, né? Eu acredito que não acabou somando Muita coisa não Porque eu tenho muita mistura aqui De épocas Eu tenho um personagem Da época antiga Época medieval Junto com uma magia Da época Sei lá de quando E uma personagem aqui 100% futurística 100% cyberpunk, né? Um cenário também muito cyberpunk Então tem muita desclipagem Aqui na história dessa arte Mas do mesmo jeito Acaba também criando um pouco mais De diversidade, né? Para que as pessoas consigam Compreender o que eles querem Então eu não tenho certeza Até mesmo Deixe aí nos comentários O que você acha Se realmente clipou Ou se na verdade Atrapalhou a história por completo Vamos nessa da continuidade Aqui eu tenho Ground Light Esse grupo ele é responsável Em trazer esses efeitos Aqui no chão Porém ele condiz muito mais Quando eu aplico Esse outro grupo aqui De wheels Que nós temos esses efeitos Aqui na roda E também o efeito Que nós já temos aqui Aplicado do shield, né? Dessa capa protetora Do segundo personagem Então perfeito Nós temos esse segundo grupo De Ground Light Nós temos esse efeito aqui Que é simplesmente Algumas camadas de cores Porém também Com os efeitos aqui De Blend If, né? Quando você abriu o Blend If Você vê que ele foi retirado Aqui das áreas de sombras Cada um deles tem uma potência E cada um deles também Tem uma cor diferente Vamos nessa fechar esse grupo Partir para o wheels Aqui no wheels Eu trago algumas partículas Eu peguei uma partícula Praticamente única Que é essa daqui Deixa eu colocar o Blend Mode Normal Aqui ela já está Com também alguns efeitos Mais ou menos Essa partícula aqui E eu fui diminuindo Também distorcendo ela Para que a gente consiga Estar rotacionando E aplicando ela Em volta da nossa roda Então eu tenho Essa partícula aqui Nessa parte de baixo do chão Tenho também aqui Esse fog Outra camadinha de fog Somente preenchendo um pouquinho Aqui na roda Os sparks Que são exatamente A mesma camada Porém aqui diminuída Com uma qualidade Um pouco mais realista Nós temos também Outras duas camadinhas Aqui Tanto essa Quanto a de light Preenchendo então Somente aqui dessa roda Que eu estava querendo simular Como se fosse O freio da moto Como se estivesse esquentando E gerando todo esse efeito Fechamos aqui o grupo De wheels Então Ele faz exatamente Essa função E vamos partir agora Para os nossos Dois últimos passos O nosso penúltimo Vai ser o grupo De effects Aqui em effects Nós temos principalmente As partículas No primeiro plano O bullet Que é o efeito De bala Aqui no nosso personagem Principal E também o efeito De duoneric glow Que é um efeito Extremamente incrível Para a gente conseguir Ampliar um pouco ainda mais Todo o brilho Que tinha na imagem Fechamos aqui O grupo de effects Podemos observar antes e depois E agora entramos Na última layer Que caso você não tenha percebido É a nossa única layer Que vai estar bloqueando Todo o nosso arquivo Aqui eu já sei Que já estamos Em um momento final Então eu já tenho Uma liberdade um pouco maior Para aplicar alguns efeitos Ou então até mesmo Estar entrando Dentro do camera hall E a função dessa layer Vai ser justamente Aplicar um pouco mais De nitidez E também um pouco mais De contraste Então podemos aplicar ela aqui Observamos muito mais cores Muito mais contrastes E principalmente também Então nitidez É uma somatória Aqui do efeito Unsharp mask E também do nosso Camera hall filter Vamos abrir aqui o camera hall E observar os mínimos detalhes Que eu faço É exatamente aqui Em basic mesmo Onde eu mexo um pouquinho Na temperatura e no tint Mexo também aqui no contraste Um pouco no shadows Highlights Mas principalmente aqui no clarity Gerando ainda um pouco mais Tão de nitidez E também um pouco mais De contraste pesado Mesmo para a imagem Caso necessário né Nem toda imagem Necessita disso Mas assim galera Então nós conseguimos Fechar esse arquivo Eu espero que ele esteja Realmente ajudando Todos vocês Beleza Que vocês consigam Ter alguns insights né Ter algumas ideias novas Mas principalmente Que ele te ajude A resolver grandes problemas Aí nos seus próprios arquivos Então muito obrigado Por ter assistido Espero muito que você Tenha gostado realmente Deixa aí também O seu like E seu comentário Ficaria muito feliz por isso E a gente se encontra Então no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau